Vou me acabar, mas amanhã me espera que você já sabe Uhul, ó vocês aí! Mano, meus cabelos não tem sentido, né mano? É igual a minha vida essa porra Mano, tô indo gravar o canal E Responde É, hoje eu vou gravar algumas pegadinhas Hoje eu vou gravar uma na farmácia Que eu não vou dizer qual é, porque depois eu vou me cobrar Porque às vezes não dá certo, né? Mas vou tentar! Mano, esses bagulho só vem em Osasco, ó Ó as vacas, parece um cachorro As vacas te laxam Ele tá dormindo? É, o DJ é dogma, machucação Mano, eu vou me mudar, né? Eu já falei pra vocês E aí eu tô organizando algumas coisas aqui E se liga na situação Olha o tanto de cachaça, mano Puta que o pariu E pra carregar tudo isso? Vou ter que beber Tá todo travado Olha o que é a senhora Vai, meu senhora Depois ele não sabe porque tá calhado Coitada Olha Gente Por favor, por favor O que é isso? O que é isso? E aí E aí Obrigado.